E aí Gente, isso aqui é a coisa mais linda, juro Essa cor tá surrealmente linda, só que a câmera não consegue pegar Isso aqui é meia pitaya, mamão, água e proteína vegana E é muito gostoso, além de ser lindo Juro, gente Vocês não estão entendendo Muito bom Gente, eu tô precisando de um óculos de grau novo E vocês vão me ajudar a escolher se vai ser esse ou se vai ser um quase igual a esse Só que parecido, só que não tão parecido Nossa Tá, se vocês preferiram esse aqui, tira um print desse vídeo, tá? Esse aqui E se vocês preferiram esse aqui, tira um print desse vídeo Esse aqui é mais dourado e um pouquinho maior O outro é dourado fosco, com isso que tá atrapalhando Gente, eu sou muito bipolar, eu sei, mas assim Tira o print da foto e não do vídeo Pra eu entender que a gente tá aqui ansiosamente esperando a escolha de vocês É a luta tão ansiosa que tá